Paulo, se a gente for se a gente for afastar assim as pessoas, como o exemplo do seu pai, da sua mãe, se a gente for tirar até o exemplo da Roberta como sua, a gente for para para o mundo tirando as nossas relações afetivas diretas assim quem te inspira assim, quem você olha e tem uma admiração em qualquer fase da vida pode ser lá no começo, por aqui quais foram os aprendizados que você teve assim que te marcaram as pessoas que me inspiram são as que convivem comigo se eu tirar meus pais, minha esposa meus amigos, eu não tenho ninguém que me inspire, porque eu me inspiro em pessoas reais, com atitudes reais e que eu observei fora do que era o juízo da multidão porque muita gente sabe fazer o bonito na frente dos outros pouquíssima gente faz o bonito escondido o que você está perguntando é da onde a gente vai estudar as coisas para a gente poder se entender melhor porque isso é importante estudar quem nós somos estudar o ser humano e quem é essa besta que caminha na superfície da terra fazendo coisas que muitas vezes são absolutamente em benefício próprio em detrimento do que é o bom das pessoas e outras de forma diferente e a vida é bruta e nós somos bestas nesse sentido controladas mas nós somos eu estava te falando da Roberta e o segredo que eu falei para ela a coisa mais importante que eu preciso que você entenda você cuida do meu patrimônio emocional querendo ou não isso é responsabilidade sua isso é um problema seu e o que eu estava falando para ela eu estava jogando uma responsabilidade no colo dela não eu estava sendo transparente o que eu estava falando para ela é você é a única pessoa na face da terra que eu não vou me blindar para nada que vier de você portanto se você quiser me magoar você irá conseguir aí você fala mas o que você ganha com isso quando ela quiser me fazer feliz eu vou ser feliz completamente a gente está muito acostumado com satisfação pasteurizada muito acostumado é trocar o carro é trocar a casa é comprar um objeto é conhecer uma pessoa nova que é agradável e te faz dar risada satisfação é importante satisfação é onde a satisfação é importante a satisfação é importante porque ela faz você se desprender do sentido do tempo ou seja você está com aquela pessoa nossa parece que o tempo não passou ela ajudou você a lidar com a dor da sua vida agora jamais confunda satisfação com felicidade por quê? porque a felicidade é a expansão do indivíduo é quando você cresce e por mais que tenha uma pessoa na sua vida que você domine porque as pessoas tentam fazer isso não é ter uma pessoa que você domine e manipule para essa tentador porque você vai viver de satisfação satisfação a pessoa vai fazer tudo que você quer na hora que você quer do jeito que você quer você nunca vai encontrar a felicidade que é quando você olha para essa pessoa e você consegue ter a medida de quem é você porque você é capaz de se enxergar pelos olhos dela isso é importante dessa forma a gente para entender isso a gente precisa investir no nosso crescimento e tem pessoas que vale a pena a gente estudar e que trazem para a gente conceitos que muitas vezes fazem a gente nos amargurar no primeiro momento porque eu me vi numa decisão assim cara, mas eu sou só coração eu vou ter que fechar isso não, não vou ter que fechar eu vou ter que treinar eu não vou entregar isso para qualquer pessoa que é o que meu pai falava para mim Paulinho, você não é dois pelo amor de Deus não se joga nas coisas porque eu a medicina 100% de medicina se isso acontecer se você não der certo se você se frustrar para mim não tinha plano B e a presença de plano B é falta de confiança no plano A vou fazer ortopedia ortopedia vou fazer medicina esportiva e sempre assim vou casar com a mulher da minha vida não, se eu vou casar vou casar com a mulher da minha vida minha mulher da minha vida é aquela mulher que eu conheci com 13 anos de idade cadê essa mulher? onde ela está? bora bora, vou atrás dela achei vamos não tem ficar ah namorar, namorar que namorar vamos casar e vamos seguir a vida esse aqui é seu endereço agora cadê o caminhão de mudança e pronto bom, resolveu mas eu precisava educar isso porque isso não é um peso para mim isso é um risco para mim é um peso para outra pessoa é um peso para os meus amigos é um peso para todas as pessoas estruturas de confiança é um peso para o meu pai meu pai vivia preocupado comigo punha a mão na cabeça meu filho não faça isso agora teu pai é um fanzaço e está treinando pesado o bicho é está treinando pesado o bicho é bom e eu e ele a gente tem uma série de conversas difíceis assim é difícil acompanhar ele mas quem que eu acho que vale a pena a gente escutar hoje vale pelo menos uma busca aí para você que seja ler fragmentos são pessoas que lidam com coisas muito específicas primeiro lugar estudar Adler que é o cara que ele se contrapunha com Freud Freud é análise interminável culpa dos outros problema com a mãe precisa matar a figura do pai figurativamente Adler não é culpa tua é responsabilidade tua faça depois você vai para aquilo que são elementos do caráter o que são elementos do caráter são os valores que você tem dentro de você que riscam a linha que você vai seguir tua vida você pode ter uma linha que você foi passando por uma vassoura você pode ter uma linha que você fez com uma talhadeira aquilo não é qualquer chuvinha que apaga o cara para você ler é um cara chamado David Brooks tá daí a gente vai para aquilo que é a estrutura da emoção Daniel Goleman mas se você vai lidar com a emoção você tem que ter uma ideia do que é a sua vulnerabilidade aí você vai estudar René Brown e cara você vai vendo essas pessoas essas coisas elas vão falando no teu coração e eles vão te mostrando o caminho de outras pessoas aproveitar o seu tempo Antônio de Másio né sei lá se você tem uma filosofia mais estoica porque você está ligado a isso cara vamos olhar o novo iluminismo Steven Pinker então sabe são coisas são pessoas que você vai conhecendo na sua vida como se você estivesse sentando para tomar um café com um com o outro não deixa eu te apresentar um amigo meu aí o outro vai te falar não deixa eu te apresentar um amigo meu e assim então eu acho que essas são nomes a serem citados né e aí me me perdoa Leandro Carnal um grande amigo uma pessoa que eu tive a felicidade de conhecer e que né hoje eu posso falar que é meu amigo o Leandro ele fala não se preocupa em ficar citando as pessoas aquela aquela entendimento é seu você pode falar você deve falar às vezes você fica pernóstico fica estranho né fica escolástico a vida não é escolástica às vezes você está fazendo uma situação não é para entregar o que é a autoria da pessoa e sim para satisfazer seu ego né mas pedindo perdão para ele falar Leandro eu estou falando isso estou falando pessoal né para eles terem um começo é esse começo né vamos começar por aí começa pelo David Brooks e o que é a autoria